Não dá pra escapar do reajuste do GNV também, né? No estado há mais de 100 mil veículos adaptados pro gás. É uma frota e tanto, mas aqui na capital o problema não é esse não. É a falta de opções de abastecimento que coloca o consumidor em cheque. Santa Catarina tem mais de 100 mil veículos que utilizam o gás GNV. São motoristas que depois de um ano todo abastecendo com preço estável, viu o gás subir significativamente no primeiro dia do ano. Já fazia algum tempo que não havia ocorrido aumento do produto e dessa vez agora vem um aumento bastante salgado pro consumidor em torno aí de 50 centavos por metro cúbico do gás. Segundo a SCGAS, o reposicionamento da tarifa acontece em razão da variação do custo do gás e do transporte no último semestre. Esses componentes consideram as oscilações do preço do petróleo no mercado internacional, que teve forte reação de preço após o primeiro período da crise provocada pela Covid-19. No mês de julho de 2020, era esperado um aumento no custo do gás. No entanto, houve redução de 14%. Como o petróleo retornou ao seu patamar de preço, a variação de preço considera esta retomada, abrangendo também a redução da tarifa de julho. Com esse acumulado, o aumento foi de 30%. Acréscimo que tem pesado no bolso do consumidor. Diego, que é motorista de aplicativo, sentiu esse reajuste. Ele que abastece duas vezes por dia, calcula a redução significativa nos lucros. Antes, o GNV era R$ 2,99, hoje está R$ 3,49. Imagina aí que num cilindro de 20 metros, é uma diferença de 50 centavos por metro, dá R$ 10. E tu trabalhando 25 dias, abastecendo uma vez por dia, dá uma média de R$ 250 a mais para pesar no bolso do motorista de aplicativo. E a gente já não ganha muito, a gente já ganha na estica. Então, pesou bastante. A Aresc, que é a Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, informou que esse ajuste está relacionado à parcela do preço de venda da tarifa, que não tem o custo gerenciável. Ou seja, a SCGAS não tem nenhum controle sobre o custo, pois ele varia de acordo com a metodologia de cálculo do contrato de compra e venda firmado entre SCGAS e Petrobras. Com o aumento, o preço do GNV em Florianópolis foi para R$ 3,49. Seu Fernando, que há um ano passou a trabalhar como motorista de aplicativo, sentiu essa diferença. Com um gasto de R$ 300 por semana com o gás, ele está tendo até que escolher passageiros para conseguir ter algum lucro. Sem contar que utilizar o gás, que antes era tão econômico, já não está sendo mais tão vantajoso assim. Porque a gente opera com a mesma taxa, com o número de quilômetros rodados, desde que foi implantado o primeiro aplicativo em Florianópolis. Tem o quilômetro rodado baixo e ainda com um aumento de quase 30% no GNV, isso aí está dificultando. Tem parceiro hoje que já está escolhendo corrida, se vai pegar mais de 4 minutos ou não. Porque ele pega uma chamada para ir buscar 7, 8 minutos, que dá em média, vamos estar a 6 quilômetros, ele percorre tudo isso sem receber, chega lá o passageiro, que é o direito dele, vai a uma quadra dali. Hoje, com o GNV desse jeito, já tem um monte de gente escolhendo se vai ou não buscar o passageiro com uma distância maior que 4 minutos. Durante este período de temporada de verão, a procura por gás GNV aumenta de forma significativa aqui em Florianópolis. Isso porque muitos visitantes vêm para a cidade com veículos a gás por conta da economia. Mas com apenas dois postos oferecendo o produto aqui dentro da ilha, há até formação de filas. Sem contar que com essa baixa oferta, fica mais difícil para o consumidor conseguir pesquisar preço. Não tem o que pesquisar dentro da ilha. Ou é o posto A ou é o posto B. Então, a única forma de escolha é a fila. Pegar a fila menor ou pegar a fila maior. Depois desse aumento no gás natural veicular, agora em janeiro, a tendência é que o preço fique estável, pelo menos pelos próximos seis meses.